Beleza pessoal, meu nome é Edício Decnis, sou saxofonista aqui de Brasília e estou fazendo uns testes com as borquilhas Cane. Essa aqui é a borquilha Cane número 8, modelo Song, de metal para saxofone alto. Antes de tocar, eu queria comentar um pouco sobre a borquilha depois de alguns testes que eu fiz aqui. É uma borquilha que tem uma boa resposta no grave, no médio, no agudo. Em comparação com a borquilha Kim, a borquilha Song é um pouco mais brilhante que a borquilha Kim, que é de metal também, feita pela Cane. A borquilha Kim é mais escura, mas ela não tem a resposta no agudo que a borquilha Song tem. Essa é a diferença entre essas duas borquilhas de metal da Cane. É uma borquilha mais brilhante. Eu vou fazer um teste no saxofone KON. Esse é um KON Shoeberry, modelo vintage. Geralmente esses saxofones mais antigos, eles têm um som um pouco mais escuro. Eu acredito que o som não vai ser tão brilhante se fosse, por exemplo, um instrumento mais moderno. Instrumentos tradicionais mais modernos usados hoje em dia. então ele vai, ele vai, ele vai, não vai deixar ser tão brilhante, mesmo sendo com essa borquilha. Então ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Amém. Amém. Amém.